Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ajudar aí o nosso canal aí que tá passando por algumas turbulências, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho tá melhorando. Bom, vou trazer um vídeo aqui pra vocês, eu tava aqui andando pelo Twitter, né, Twitter tem bastante informação, bastante notícia e andando aí pelo Twitter, passeando pelo Twitter, vi esse vídeo aí, né, de um programa onde o Thiago Leifert participa, né, eu não sei exatamente o nome do programa, né, mas teve um recorte interessante aí, onde o André Hernan, ele esclarece aí que já participou de algumas conversas com árbitros em futebol e o assunto foi Abel Ferreira, né, será que o Abel Ferreira é perseguido mesmo? Isso daí é coisa da torcida palmeirense e ele falou muito claramente sobre isso, né, a torcida do Palmeiras que sempre tá falando sobre isso, mas ninguém dá ouvido, né, todo mundo acha que é frescura da torcida do Palmeiras, vamos ver o que ele falou sobre isso, bora assistir. O Palmeiras, por sua vez, disse que o Abel é perseguido, na súmula disse que ele falou, foi falta seu filho da P, e aí ele acabou tomando o cartão pra... Mas cara, vamos conversar com alguém que fica no gramado, ele é perseguido ou ele é no estilo Marcelo Veiga, que Deus o tenha, o grande Marcelo Veiga, cara, eu vou além, tá, muito mais da percepção do campo, eu vou no bastidor de um cafezinho que eu tomei com um árbitro FIFA, e aí o tema foi Abel Ferreira, e esse árbitro FIFA me disse o seguinte, entre os árbitros, no grupo deles, dos principais árbitros, já existe uma mentalidade de que, tipo assim, porra, o Abel, hein, tem que chegar nele, tem que ter o amarelo nele, porque senão você perde o controle. Claro que tá, claro que tá. Então, na resenha dos árbitros, já existe uma perseguição, já existe uma mentalidade de que, tipo, esse cara não pode crescer em cima da gente, então, naturalmente, você tem um lado, pô, o Bruno Bosquilha, que é um ótimo bandeira, falar com o Abel em espanhol é brincadeira, então existe uma perseguição e, principalmente, uma má vontade em cima do Abel. É, rapaziada, o que todo mundo já sabia, né, todo mundo sabe que tem essa perseguição, mas aí, quando o Palmeiras posta uma nota, todo mundo vem, né, a imprensa bate aí, falando, não, que perseguição, não tem perseguição, então a gente sabe, né, que tem essa perseguição, e é bom ver, né, jornalistas falando sobre isso, né, eles têm a informação. Deixa aí nos seus comentários o que você acha aí sobre essa perseguição em cima do Abel Ferreira e o que o Palmeiras tem que fazer quanto a isso. Bom, deixa aí sua opinião, não esquece do like, ativa o sino, se inscreve. Grande abraço pra todo mundo. Valeu! Obrigado. Obrigado.